Minha vida é o baralho que o destino embaralhou Na mesa do sofrimento veio as saudades e ao som A tristeza deu as cartas, a sorte de mão jogou Faltou um mas no meu jogo e a mágoa me derrotou Me deram carta de novo, o sofrimento chulhou A carta dois foi dois anos que uma mulher me enganou A carta três foi três lágrimas que do meus olhos contou A carta quatro não veio, deu vinte e outra vez furou Outra vez foi baralhado, a carta cinco somou Seis e sete e treze meses que com outro ela noivou A carta oito fez par, com a nove a sorte pipou A dor bateu a parada, minha esperança acabou Joguei a última volta, a carta dez me adiçou Que a mulher que eu amo há quatro dias caçou A dama meu grande amor, o valete me roubou E eu sou o rei do baralho que sem coroa ficou É isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi com a música Baralho Sem Coringa Do disco, disco de ouro, que o Vô fez a homenagem Para o disco de ouro que ele recebeu do Coração de Luto Com dois milhões de cópias vendidas Aquele disco bolachão E o disco setenta e oito rotação Por minuto que tinha no lado A o gaúcho e o passo fundo E no lado B o Coração de Luto Vendeu uma estimativa de vinte a vinte e cinco milhões E essa música está nesse disco Tem o desafio pra valer junto com a velha Terezinha E outras tantas belíssimas canções E foi um prazer imenso interpretar mais uma canção desse grande acerto E também convidar os amigos para irem no canal Iute Do nosso amigo Daniel Vargas Onde estaremos num podcast pra lá de especial Hoje a partir das oito horas da noite Não se esqueçam também de se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho da notificação Comentar e compartilhar com todos os teus contatos Um beijo no coração de todos E até semana que vem Aqui nesse canal E até as oito horas da noite Lá no canal Iute Grande abraço a todos E aí E aí E aí E aí O que é isso?